O primeiro Centro de Cycling do Ribatejo foi inaugurado na manhã desta segunda-feira, 10 de fevereiro, no Arripiado. O Conselho da Chamusca, numa cerimónia, contou com a presença da Secretária de Estado de Turismo, Rita Marques, e António C. da Silva, Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. Esta infraestrutura, também conhecida como Centro de BTT do Arripiado, é a primeira de 11 a ser inaugurada pela Aertar. Pretende ter, com o projeto Cycling Alentejo e Ribatejo, cerca de 3.500 km de trilhos dedicados a este desporto, desde o Arripiado até Almodóvar e Orique. A região do Ribatejo vai receber duas infraestruturas deste tipo, estando a segunda projetada para o Conselho de Corujo. Segundo o C. da Silva, este projeto pretende dinamizar o turismo associado a esta prática desportiva e aos praticantes de desportos da natureza. São 11 centros de BTT, que vão desde o Arripiado até Almodóvar e até Orique. Portanto, ou seja, estamos a falar de mais de 3.500 km de clave. E, de facto, a Câmara da Chamusca foi a primeira a concluir o seu centro de Cycling. Portanto, ou seja, habitualmente nós, repito, não dizemos o óbvio, mas aqui temos que visitar a Câmara pela eficiência e pela forma pronta e imediata com que correspondeu a este projeto. O centro é o ponto de apoio, mas criar roteiros que permitam que as pessoas possam vir andar de bicicleta, turistas estrangeiros, turistas nacionais, o cidadão comum. Mas, ou seja, aquilo que nós queremos é que este produto, que é um produto hoje alternativo, que é um produto hoje cada vez mais procurado, possa ter aqui, de facto, um grande front office no Alentejo e no Ribatejo. Portanto, dizer que este é, de facto, um produto que vai capitalizar mais turistas, vai atrair um novo tipo de turista e permitam-me que vos diga o seguinte, não é visto de uma forma isolada. Não, nós estamos a trabalhar o walking, nós estamos, já aliás lançámos aqui o projeto do walking na Chamusca, estamos a trabalhar o turismo literário, estamos a trabalhar o autocaravanismo, estamos a trabalhar o touring cultural e paisagístico, estamos a trabalhar as rotas do património cultural e material e no touring cultural e paisagístico, meu caro Paulo Queimado, vai haver um roteiro que é o roteiro da cultura a ver, portanto, em que nos viramos claramente para o Tejo e para aquilo que é esta enorme potencialidade da cultura a ver nesta zona, e é um projeto que está praticamente concluído, aliás, será apresentado em Alcácer do Sal amanhã, e, portanto, para vos dizer que este é, de facto, um projeto diferenciador, distintivo, que vai trazer um novo tipo de público. O espaço escolhido para acolher a Bike Station foi a antiga escola primária da Aldeia Ribeirinha. O equipamento oferece um total de 20 camas, uma zona de lavagem de bicicletas, uma oficina com ferramentas para pequenas reparações, balneários para duches e WC e ainda uma zona de apoio para convívio e refeições, sendo gerida futuramente pela União Cultural e Desportiva Arrepiadense. Também marcou os percursos e trilhos na zona. A Câmara da Chamusca investiu cerca de 60 mil euros em obras de adaptação ao espaço, sendo que mais de 24 mil euros foram financiados a 90% aprovados numa candidatura. Uma verba de mais de 35 mil euros foi investida diretamente pela autarquia para fornecimento e montagem de rampa, revestimento de muros, adaptação de espaço para receber as Bike Station, conservação e requalificação de pintura do edifício de BTT e do edifício de apoio e muros do arrepiado. Paulo Queimado, presidente da Câmara da Chamusca, refere que o retorno do investimento feito no equipamento é o mais importante neste projeto. O retorno que nós esperamos, primeiro, é a questão da prática desportiva, e portanto dentro daquilo que é a promoção da prática desportiva do nosso concelho, e principalmente com o apoio aos clubes, como nós temos aqui o CDA, que tem uma equipa também de ORI-BTT, equipa de BTT, tem dado aqui cartas a nível regional e a nível nacional com os seus atletas, e portanto que estão aqui sediados e que nós vamos ter um contrato, programa para a exploração do próprio espaço, onde aqui também poderão desenvolver as suas atividades esportivas, e portanto aqui mais um incentivo para a prática desportiva, e por outro lado também aquilo que é o intercâmbio, não só com outros clubes que podem vir até ao arrepiado, como também o praticante do BTT, que quer vir com o seu grupo de amigos, ou quer vir sozinho, e tem aqui esta estrutura toda de apoio, e portanto o que está desenhado em relação à rede, principalmente com os trilhos e com os percursos, vai desde o mais chico possível, que a família poderá usufruir, aqui da zona toda da Osíria, junto ao Rio, até ao muito difícil com trilhos, já para atletas de competição assim, de topo. E portanto é esse retorno que nós esperamos, para a economia local, para a divulgação também da região, para a divulgação do goceio, principalmente para a previsão de carreira e da Lida do Recado. Rita Marques, secretária de Estado de Turismo, diz que é preciso fazer mais e melhor, e para isso é necessário haver mais recursos para valorizar os territórios. O objetivo essencialmente é este, é de facto contactar as realidades locais, perceber o que se passa e tentar fazer mais e melhor, porque a nossa ambição não deve ficar apenas por o turismo representar 8% do valor acrescentado, pronto, temos que fazer mais e melhor, com os recursos que temos. E esta era a minha primeira mensagem, justificando de alguma forma a razão de estar aqui hoje. Segunda mensagem, que também me parece importante, evidentemente que para fazer mais e melhor precisamos de recursos. O Turismo de Portugal, é sempre articulado naturalmente com a Secretaria de Estado do Turismo, tem vindo a financiar algumas iniciativas que reputamos de excelência, como é o caso desta. O valorizar, já foi aqui falado, enfim, é uma linha que temos o sapato socorrido para podermos valorizar os ativos do território, daí o seu nome, mas temos de facto que melhorar. Temos de melhorar na forma de avaliar as candidaturas, sermos mais celos, mas também ao mesmo tempo mais criteriosos e ajudando os promotores a de facto verem os seus projetos vingar. Queremos nutrir e acarinhar boas ideias e portanto só trabalhando no terreno é que conseguiríamos de facto ter as linhas de financiamento corretas para poder implementar, materializar aquilo que se pretende.